Eu nasci e cresci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha muito pequenininha com poucas pessoas e tinha apenas duas escolas. Eu fiquei ali naquela primeira escola durante o Jardim 1, Jardim 2, Pré, que era como se falava na época. Mas quando eu fiz 5 anos de idade, eu mudei pra uma outra escola e nessa escola tinha duas turminhas, a A e a B. Eu estudava na B e tinha um garoto da A que eu era apaixonada por ele. Eu achava ele lindo, fofinho, sabe? Eu só o via, nunca troquei nenhuma mensagem, nenhuma ideia com ele. Mas era coisinhas de ver na entrada, na saída, nos intervalos, só nesses momentos assim. Até que chegou uma época que a gente teve que mudar pra uma cidadezinha próxima da nossa cidadezinha, que também era o povoadinho. E ali eu conheci várias amigas. Inclusive, eu passei 4 anos na minha outra escola. Então, eu tinha 5 anos, eu saí de lá quando eu tinha de 9 pra 10. E aí, eu fui pra essa nova escola. E me dei uma afastada da galera da escola da minha cidade. Nessa atual escola, eu fiquei mais uns 6 anos. Sempre fiz muitas amigas. Inclusive, conheci uma garota que a gente tinha a mesma idade. Nós viramos assim, melhores, melhores, melhores amigas. E era tudo legal, divertido. Nossa, era tudo muito bom. Chegou o momento em que o ano passou e a gente foi começar a estudar. Antes mesmo das turmas começarem, a gente acabou tendo que começar a ter aula de EAD. Porque veio a pandemia e a gente não podia ir mais pra escola. Nossa, foi uma loucura que só. E dentro desse período, a gente ficou estudando o tempo todo de EAD. Até que as aulas voltaram presencialmente, depois de quase um ano. Quando as aulas voltaram presencialmente, eles estavam dividindo ainda. Eles pegaram uma turma e dividiram a turma entre dois grupos. E aí, um grupo ia pra aula. E quando esse grupo ia pra aula, o outro tinha aula de EAD. E depois que esse grupo era presencial, o nosso era EAD. E a gente fazia essa escala. Uma vez presencial, outra vez EAD. Durante a semana. E no começo, eu não queria muito ir. Porque minha mãe ficou com um pouco de medo. A nossa família era delicado, tinha casos delicados de saúde. A gente não queria me colocar em risco de ir pra escola. Chegou um momento que as professoras começaram a dizer pra minha mãe. Que não tinha mais como eu dar os exercícios da escola. Todos digitalizados. Precisava de levar impresso. Eu tive que voltar pra aula presencial. Quando eu fui de frente, eu vi um garoto muito bonito. Que me chamou muita atenção. E aí, beleza. Passou um tempo, eu queria muito conhecer a galera, a turma, na hora do intervalo. Conhecer as meninas. Porque na minha sala, se não me engano, eram o quê? Sete meninos e três meninas. Então, eu terminei de fazer o exercício e fui conhecer a galera. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a conversar com o garoto. Eu descobri que aquele garoto era o garoto que eu gostava dele quando a gente era adolescente. Assim, criança. Quando eu tinha cinco anos. Que eu estudei naquela primeira escola. Que a gente só se via e dava tchau. Então, aquele amor todo ressurgiu. E eu achei muito interessante. E a gente começou a se aproximar. E assim, eu descobri que ele morava três ruas da minha casa. Então, a gente sempre buscava, quando saía da escola, se ver e acompanhar. E uma vez ele me deu um beijo. A gente ficou muito próximo do outro. E a gente conversava. Só que a gente conversava só lá na escola mesmo. Porque eu ainda não tinha celular. E eu sempre falava pra ele. Pra depois ele me dar o número dele, que eu ia salvando o celular da minha mãe. Porque naquela época eu não tinha celular mesmo. E aí, beleza. A gente foi se aproximando. Sempre muito amigo. Um dia, a gente se encontrou no mercado. Foi super legal. Ele tava pagando. Quando ele foi pagar a conta, ele esqueceu a senha. E eu ainda tava lá no final da filha. Ele foi, voltou. Deu bem na hora que eu tava terminando as minhas compras. Eu esperei ele bem na esquina. Porque tinha um... Como ele morava três quadras da minha casa, minha mãe pediu pra ir no mercadinho. Do lado, na esquina da minha casa. Só que não tinha o que a minha mãe pediu. Então, eu fui no mercadinho mais longe. E encontrei ele nesse mercado. Aí, quando eu tava indo embora, que ele viu, ele falou assim. Ah, achei que você nem ia me esperar, tal. E ele me deu um outro beijinho. E naquele momento, ele foi e me perguntou se eu não queria ir no cinema com os amigos dele. E eu perguntei quem ia. Ele me disse que ia os amigos dele e o nome de uma garota. Quando ele falou o nome da garota, eu falei assim. Pera, é garota de quê? E aí, eu perguntei o sobrenome. E ele falou o nome daquela minha amiga. Da melhor amiga, sabe? Eu falei, nossa, que legal. Vai ser tipo um reencontro da galera. E eu até brinquei. Falei pra ele, não, você não vai ficar com ela, né? E ele falou que não. Que não tinha intenção nenhuma de ficar com ela, tal. E eu fiquei super feliz. Eu pensei em programar pra gente poder ir no cinema. Só que não deu certo. Deu ir. E beleza. Eu ganhei meu celular. Depois de uma semana, adicionei ele nas redes sociais. Porque detalhe, a gente tava se vendo assim. Só mais na escola. Conversava na escola. E a gente ficava de amorzinho na escola, entendeu? Só que era um amor muito bom. E quando eu adicionei ele nas minhas redes sociais, eu vi que ele tinha foto postada com a minha amiga. E passou pouco tempo depois, ele pegou e assumiu um relacionamento com ela. E eu fiquei muito abalada, sabe? Fiquei muito abalada. Fui conversar com essa amiga sobre ele, tipo... Ai, que legal, vocês conhecem. Ele é do meu colégio. E ela disse que sim. E que eles estavam namorando. E eu não tive coragem de contar pra ela, né? Porque ele não contou pra ela que tinha pedido pra ficar comigo. Do beijo. Das mensagens. De me convidar pra esse cinema. Nada disso ele contou pra ela. Mas eu preferi bloquear ele. Não ter contato mais com ele. Não conversar. Me afastar. E simplesmente... Tentar colocar na minha cabeça que não era pra gente estar junto. O que me machuca é que desde a infância eu sempre gostei dele. Reencontrei ele agora. Ele viveu todo esse amor comigo. E no final ele tava só brincando com os meus sentimentos e assumiu uma amiga. Mas eu também não acredito que ela tem que pagar o preço. Porque quem tava errando era ele, não ela. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Ó, essa é uma história de adolescentes, né? De amor de escola. Que é muito normal. Que é muito comum de acontecer. Mas saiba que o mundo, ele é muito redondo. E às vezes não é pra acontecer hoje. Não é pra acontecer agora. O que é seu vai chegar até você. Se ele tiver que ser alguma coisa seu, vai acontecer no futuro. Mas não fique esperando por isso. Acredite que coisas boas e prósperas vão chegar até você. Ao mesmo tempo que se não deu certo com ele, é porque o livramento também aconteceu. Vamos pensar assim que é melhor. E se você também já viveu o amor de adolescente, o amor de escola, me mande pra eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.